Pessoal, nós acabamos de sair do Minimundo aqui em Gramado e eu fiz um vídeo muito legal lá dentro, que lá dentro tem um poço dos desejos. É uma brincadeira. Os caras fizeram um poço rasinho, tem uma aguinha dentro. E aí tem uma plaquinha lá de um ursinho, que é o garoto propagando do Minimundo, falando, né, joga uma moedinha de costa e tal, e seu desejo será realizado. Até aí tudo bem, é uma brincadeira. As pessoas vão lá, jogam moedinha e tal. A gente não, mas o que mais me chamou atenção foi algumas pessoas, eles realmente acreditam nisso. Tipo, teve uma mulher lá que a gente ficou vendo. Ela pegou uma moeda, ela ficou mentalizando, ficou, sei lá, orando, rezando, não sei. Tipo, acreditando que ele ia jogar um níquel ali naquele poço, por cima do ombro esquerdo e tal, e aquilo ia fazer alguma coisa na vida dela. Então assim, agora não tem fé pra acreditar na palavra, talvez não tenha fé pra ir numa igreja, pedir uma oração, mas pra jogar uma moeda num poço tem. Isso que me deixa abismado com a fé do ser humano. Como é fútil. As pessoas têm fé em tanta coisa improvável, deixa eu tomar um cuidado pra não ser atropelado aqui, e acabam desviando o foco real disso. Acaba tendo uma fé improvável, em coisas improváveis e inexistentes, mas não tem fé naquilo que é real, que é verdadeiro. Então, essa é a minha palavra, minha dica pra vocês. Tenham fé no que é verdadeiro. Valeu? Criam na palavra de Deus. Um abraço.